A Turquia lançou uma ofensiva militar no nordeste da Síria contra a milícia kurda Unidade de Proteção do Povo, uma organização considerada terrorista por Ankara. Segundo o presidente Recep Erdogan, o objetivo seria afastar também membros do grupo Estado Islâmico da região de fronteira. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos constatou vários ataques na região de Haas al-Ain. De acordo com combatentes curdos e árabes, os ataques já fizeram vítimas civis. Segundo a imprensa local, a Turquia planeja primeiro controlar uma faixa de território na fronteira de 120 quilômetros das cidades de Tal-Abiad e Haas al-Ain. Em seguida, pretende criar uma zona de segurança de 480 quilômetros do Eufrates, a fronteira do Iraque. Horas antes do início da ofensiva, os curdos ordenaram uma mobilização geral de três dias e pediram a intervenção de Moscou. O regime de Bachar Al-Assad prometeu impedir qualquer agressão da Turquia e acolher a minoria kurda. França e Alemanha condenaram a ofensiva. Uma reunião de emergência foi solicitada por membros europeus do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação. Obrigado. 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 Obrigado.